Dolores Aveiro, surpreende-a ao mostrar transformação de está mais bonita que as filhas. Dolores Aveiro não descura da sua imagem esta quarta-feira, dia 29 de março. Tirou um bocadinho do seu tempo para renovar o visual para a nova gestação. Depois de todo o processo. A mãe de Cristiano Ronaldo mostrou o resultado e foi inundada com elogios por parte dos fãs. Vim tratar da minha beleza. Feliz dia para todos, beijinhos, escreveu na legenda de uma imagem. Na qual surge com o cabelo arranjado, num tom mais claro, e maquilhada. A caixa de comentários de transformação de visual da matriarca da família Aveiro o rapidamente encheu-se com muitas reações dos internautas. Está a girar Dona Dolores, que linda. Deus te abençoe, Dona Dolores, você é linda de qualquer maneira. E ficou linda, Dona Dolores, fez muito bem. Feliz dia, está linda com essa cor de cabelo, que bonita que está. Fica muito bem com esse corte e cor, que guapa. Pareces mais jovem e de Dolores está mais bonita que as filhas, são alguns exemplos.